Quando olhei a terra ardeio da fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha... Olha, gente, esse momento é especial porque a decoração tá incrível E eu sei que vocês capricharam, fala sério Oi, João, tudo bem? Caprichamos muito, né, a Lugfest, como sempre, dando o nome dela Então todo o acervo que tem no Arraial da Ju é a Lugfest, assinado por Gabriel Mascarenhas O Gabriel, ele tem um dom de Deus, porque ele olha a coisa e transforma Você já tá num segmento da decoração há quanto tempo? Há mais de oito anos Você decorava como autônomo, né, e depois viraram empresa Exatamente, o Gabriel, ele trabalhava por conta própria, só decorando festas E aí a gente veio com aquele kit, pega e monte da Lugfest E hoje a gente tem nossa empresa, a Lugfest, com kits decorativos Dá uma pontuada, o que é que vocês fizeram aqui? Então fizemos vários espaços instagramáveis, a entrada, a parte da alimentação Que a gente quis dar todo aquele up de festa junina com bastante tora, bastante palha Pra dar aquele up no bolso do Cerrado junto com a Lugfest E eles estão a caráter E eu quero conhecer um pouco do trabalho do George Do Edu, que a gente já sabe, né, nosso parceiro aqui E da Bárbara, que tá linda Obrigada Esse figurino todo, ele é produzido pela Lúdica, né Nós temos a figurinista, que é a Dona Maria de Fátima, que é minha mãe Esse nós adquirimos da quadrilha, que dançou no ano retrasado Porém, esse todo aqui foi refeito Nós tivemos que fazer repaginação nesse figurino Que ele já tinha sido inaugurado Mas nós estamos trazendo ele todo repaginado aqui Produção nossa, própria, nada de fora Tudo daqui Eu queria que você falasse um pouco do trabalho de vocês Com certeza, nós já desenvolvemos um trabalho Na cidade de receptivo lúdico, de recriação, de pintura Essa parte de entretenimento de uma festa, a gente garante, né Então a gente oferece desde a ponta da recepção A diversão mesmo das crianças e até mesmo dos adultos Então nós temos vários personagens Esse personagem junino que surgiu pra essa festa É só mais um, graças a Deus É trabalho de muito, fruto de muito esforço De muita dedicação E a gente oferece esse trabalho em vários eventos Assim, a gente ainda não cantou em velório Mas o resto... É verdade, fica com eles Olha, o Moisés está aqui representando os colunistas sociais Que também se adequaram a esse novo momento, a essa explosão das redes sociais Representando então os nossos colunistas Fala aí, Moisés Fala aí, Moisés Fala aí, vibrar aí Estamos com prestígio, né Estamos prestigiados Pois é, estamos aqui junto com os blogueiros E nós temos que acompanhar também a tecnologia, né Os colunistas sociais agora trabalhando também Escrevendo nos sites Que não deixa de ser também Ou um blog, mas acompanhando virtualmente E dando nossas notícias Tudo através do... virtualmente Então, assim, a colunia social continua firme e forte De uma maneira diferente Não existe mais o jornal impresso Mas agora nós temos um site que o trabalho é igual Pois é, e dá a mesma audiência ou mais, né Ou mais, muito mais Muito mais, né Muito mais, eu não tinha noção Eu não tinha noção do alcance Quando houve essa mudança da escrita do jornal para o site Tive um pouco de resistência, né Porque eu gosto de ir para o jornal Escrevar, folhear, coluna, ver, guardar Quando perde dos teus olhos Se espalhar com a plantação Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei, viu, meu coração Quem tá no toque é ele DJ Nescau